Zé, eu queria conversar com você, qual que é a sua avaliação aí sobre esse trabalho da CPI? A CPI está acabando, o senador Renan Calheiros aí querendo fazer várias mudanças na lei do impeachment, tem essa convocação da mulher dele, da ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro, que teria praticado um certo lobby. Você acha que vai dar em alguma coisa, Zé? Não, é aquela velha história de prendam os bandidos de sempre, né, os menores, para justificar. Cara, essas pessoas que estão sendo investigadas, elas rondam aqui o poder em busca de nacos, eles são sedentos, é por isso que eu digo que corrupção é como unha, tem que cortar sempre. A CPI vai dar um salvo conduto ao presidente Jair Bolsonaro, se não conseguir através de provas ligar esses bandidinhos com a cúpula do Ministério e com o próprio presidente Jair Bolsonaro, o que é impossível, né. O relatório do senador estava prometido para depois da semana que vem, ali para o dia 22, mas ontem, depois de uma reunião na casa do presidente, Omar Aziz, senador Omar Aziz, ficou decidido que vai até o final do mês e o início da semana que vem. Há uma novidade aí, é que o Pedro Batista não compareceu para depor, a defesa dele disse que ele foi notificado em cima da hora, não dava tempo? Dava, ele sabia que viria, mas enfim, alegou que o Código Penal exige que a notificação tenha sido feita por antecedência. É uma queda de braços aí, ele não está querendo depor para não se incriminar, ele é acusado ali de ajudar no uso de medicamentos e tal, essa prescrição de medicamentos, é esse o processo dele, é uma tentativa da CPI de ligar ali o governo à prescrição de medicamentos e compra de medicamentos desta empresa, essa Prevent. Então, a CPI deve continuar e continuar aí nesse palco político, novos depoimentos e tal, isso que justifica um pouco mais, umas duas semanas mais de CPI. Muito bem, Zé Adrílis, o senador Renan Calheiros quer mudar a lei do impeachment também. Como é que você vê isso? Isso é trabalho da CPI? A CPI deve fazer alterações na lei do impeachment? Olha, essa CPI é uma coisa circense, patológica, canhestra, que tem por único objetivo, todo mundo sabe, de demonizar e derrubar o presidente. A gente vê esse tipo de coisa, sei lá, querem convocar a ex-mulher do presidente porque o filho dela era amigo de um lobista e aí, eventualmente, teve uma indicação de cargo para uma pessoa que fazia propaganda de remédio. Ou seja, é absolutamente nada. São coisas com estiúnculos ridículas, patéticas, que ligam, eventualmente, a pessoas que fazem algum tipo de lobby de cargo, algum bandido de quinta ordem, que não tem nenhum tipo de correlação direta com o presidente. E aí o Renan vai nessa. Ele quer, de alguma forma, avançar a questão do impeachment, quer atropelar exatamente a burocracia para fazer o impeachment. O que é muito perigoso é banalizar o impeachment, qualquer tipo de desavença pessoal em relação ao governo, as pessoas falam impeachment. O que, de concreto, aconteceu é as manifestações pelo impeachment do presidente fracassaram retumbantemente, não há apoio popular para o impeachment, há uma irritabilidade, uma perseguição, uma demonização do governo por parte de elites, e elites essas estão bem representadas pelo Renan Calheiros. Toda a mídia se pautou, isso é surreal, dando respeito e respaldo a figuras abjetas da história da República, como o Renan e o Omar Aziz. E, eventualmente, a gente está nessa. É um diálogo com uma CPI completamente farcesca, que não tem nenhum tipo de respaldo popular, e que fica pautando a própria mídia. Ou seja, é nada vezes coisa alguma.